Qualquer cidadão pode andar de ônibus, afinal é um transporte público. Alguns têm direito ao passe livre, outros precisam desembolsar R$ 2,75 para se deslocar em juiz de fora. Mas quem pode usar o coletivo de graça? Conforme previsto na Constituição, no artigo 230 parado segundo, é a pessoa idosa acima de 65 anos, que também está previsto no Estatuto do Idoso. Mas quem tem direito de sentar na parte da frente antes da roleta? Uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que uma empresa de ônibus de juiz de fora idenizasse uma passageira por danos morais. Ela é obesa e teria sido proibida de sentar nos bancos da frente. O fato aconteceu em 2013, mas a decisão só foi divulgada no início deste mês. A empresa de ônibus foi condenada a pagar R$ 10 mil à passageira, que alegou ter sido humilhada e constrangida. O caso serve de alerta. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora informou que para utilizar a parte da frente dos ônibus, não é preciso ter uma carteirinha específica da CETRA. Ela não está dispensada de pagar a passagem, ela tem um assento preferencial. Então essas pessoas devem informar ao cobrador essa situação, pagar a passagem, aguardar o cobrador rodar a roleta e utilizar os assentos dianteiros e descer pela porta da frente. A CETRA disse ainda que todo passageiro que se sentir lesado pode procurar o órgão. Ela deve primeiramente registrar um boletim de ocorrência e procurar a CETRA através do telefone 3690-8218 ou se dirigir à Secretaria de Transporte e Trânsito.